E aí pessoal, tudo bem? Falou um pouco da Copa do Mundo, uma notícia que pinta essa semana, acabei nem falando muito, sobre a FIFA ter anunciado a desistência de realizar a Copa de 2022 no Catar com 48 seleções. Ela oficializa o que vai fazer com 32, modelo que vem sendo utilizado desde a Copa de 98 na França até agora, e vai continuar assim, pelo menos por 2022. O plano de 48 vai ficar para 2026 na Copa da América do Norte, e aí eu acho muito difícil que a gente consiga convencer a FIFA a mudar de ideia. É uma ideia que eu considero estapafúrdia e tudo, 48 seleções é muita coisa, 48 seleções ainda teriam o problema de fazer grupos de três, então um time jogaria os dois primeiros jogos, daí ele estaria descansando na terceira rodada, enquanto dois times estariam em campo, podendo fazer eventualmente um jogo de compadre ali, com um resultado que fosse conveniente a ambos para eliminar o terceiro time que está descansando. Então isso daí é uma ideia horrível aí da FIFA, que o Infantino claramente está fazendo isso por motivos políticos e econômicos, mas do ponto de vista esportivo eu acho horrível e acho que a maior parte das pessoas também considera. Mas por que a FIFA desistiu de fazer isso na Copa de 2022 no Catar? As eliminatórias meio que já estão na boca de começar, então se tivesse que mudar, teria que decidir rápido, porque já teria que mudar até a configuração de algumas eliminatórias, mas isso é de menos, a Copa de 94 para 98 mudou de 24 para 32 seleções, um pouco em cima da hora das eliminatórias também, mas por todas as contas eles dão um jeito ali, você distribui essas 16 vagas extras de algum jeito e ponto, você dá uma vaga a mais para cá, dá duas a mais para ali, você cria uma fase extra ali para definir mais time e pronto, não tem muito segredo. A questão aí foi da infraestrutura do Catar, o Catar não comporta uma Copa de 48 seleções, olha, uma Copa de 32 seleções o Catar já não comporta, mas vamos lá, né? Então, qual que é o problema? O Catar é um país muito pequeno, e muito pequeno, assim, não é só em área, em população, em infraestrutura, em capacidade de organizar um evento desse porte. O Catar tem o tamanho do Sergipe, do estado do Sergipe, em relação às dimensões geográficas, mas o Catar, ele é um grande desertão, né? Então, a área povoada do Catar é muito pequena. O Catar tem uma cidade realmente grande, que é Doha, a capital, que até já foi candidata a ser a Jogos Olímpicos, tudo, e que vai, que é assim, uma cidade que, ok, pode ser de a Copa do Mundo, tem condição. De resto, o Catar não tem nada. O Catar não tem nenhuma cidade com... Aliás, só tem mais uma cidade com mais de 200 mil habitantes, que é a Al-Hayam, né? Tem Lusail, que é uma cidade que está sendo construída, né? É uma cidade planejada que está sendo construída, vai ter, é o Jogo da Copa do Mundo, e eles estão querendo construir lá uma metrópole, lá um centro regional ali, que é uma cidade que, na verdade, vai ficar quase que a região metropolitana de Doha também, porque ela é pertinho de Doha. Mas ela ainda mal existe. E uma... A Al-Acra, uma das cidades que vai receber a Copa do Mundo, tem 30 mil habitantes. Imagina que é uma cidade de 30 mil habitantes recebendo uma Copa do Mundo, né? Com a cidade de torcedores, jornalistas, toda a infraestrutura que precisa para receber uma Copa do Mundo, numa cidade com 30 mil habitantes. Então, aí você que está vendo o vídeo aqui, pensa numa cidadezinha do interior ali, bem pequenininha, com 30 mil habitantes aqui no Brasil. Já pensou que, de repente, mete um estádio gigantesco lá no meio e fala, vai ter a Copa do Mundo aqui? Não dá! Não dá, mas no Qatar vai ter. Até porque também, como é muito pequeno, todo mundo vai ficar em Doha no final das contas, né? Todo mundo vai ficar hospedado em Doha, e vai ser quase que uma Copa do Mundo municipal ali de Doha, e assim, as pessoas vão sair e voltar para ver esses jogos, para fazer os jogos e tudo. Mas é muito pequenininho. Tanto é que são apenas oito estádios, né? O ideal seria pelo menos nove, mas a Copa do Qatar até poderia ajudar para oito estádios, sendo que quatro desses estádios são em Doha, né? E mais um em Al-Rayã. E que até poderia ter um segundo estádio, vai lá, tem 600 mil habitantes, Al-Rayã, poderia ter um segundo estádio ali só para não ficar tão em Doha assim. Mas ali, vamos ficar tudo concentrado em Doha e não dá. Para uma Copa de 48, não são só a questão de jogos a mais, porque na verdade a conta lá nem tem jogos a mais. Mas ali não é só a questão dos jogos, são 16 países a mais envolvidos com a Copa. Então são 16 delegações, com tudo que uma delegação tem. Aí de jogadores, comissão técnica, cartolas, as pones, tudo que vem junto. Ali você põe mais 16 países, imprensa de 16 países fazendo cobertura total. Porque é claro, que numa Copa do Mundo, a imprensa do mundo inteiro vai cobrir. Mas a imprensa de um país que não está escutando a Copa vai cobrir como uma equipe menor, uma equipe pequena, poucos jornalistas, ainda mais para um país pequeno, um país que não tem tanto dinheiro. Vai mandar poucos jornalistas ali cobrir. Se o país vai para a Copa, aí é força total. Daí vai mandar um monte de repórter, um monte de narrador, comentarista, produtor, técnico de som, técnico de áudio, cinegrafista, tudo que precisa ir para fazer reportagens de TV, internet, revista, site, rádio, todos os veículos, final de fumaça, todos os veículos que precisar. 16 países a mais. Aí você soma torcedores de 16 países a mais. Porque também, na Copa do Mundo, um país que não vai para a Copa também manda torcedor. Mas manda um pouquinho só, né? Porque o pessoal vai lá de curiosidade, vai querer ver, sonha de ver a Copa. Quando o país vai jogar Copa, daí, tome lá. Então, são 16 países a mais. É muita coisa. O Catar não comporta isso. Então, a esperança da FIFA era de que algum país vizinho topasse partilhar essa Copa do Mundo com o Catar. Como foi a Copa do Mundo de Coreia do Sul e Japão. Como vai ser a Copa de 2026, que é uma Copa dos Estados Unidos, mas com alguns jogos no México e no Canadá. Então, virou até uma Copa da América do Norte, mas, na prática, quase que uma Copa dos Estados Unidos. Como já houve candidaturas ali, conjuntas de Porto Aulau com Espanha, Bélgica com Holanda, tudo. Mas ninguém topou. E daí, era óbvio que ninguém ia topar. Porque se a FIFA, se os caras da FIFA lessem o jornal, eles iam saber que ninguém ia topar. E é isso que eu vou explicar aqui. Já que eu fiz dois vídeos de geopolítica aí que deu certo, que deram certo, o pessoal gostou. O vídeo do União Berlim e o vídeo do problema do Miktarian, que é um vídeo de Armênia com a Azerbaijão. Vamos explicar o problema do Catar. Por que é tão embaçado jogar no Catar? Por que é tão embaçado fazer uma Copa do Mundo no Catar? Na política ali do Oriente Médio, a gente às vezes se concentra muito no noticiário com a questão Israel-Palestina e Israel-Países Árabes. Mas tem várias outras questões internas ali. E uma questão muito forte é de Irã com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma grande força da região sunita, muçulmano-sunita. E o Irã é muçulmano-xiita. E sunita e xiita são apenas duas formas de acreditar, como foi a herança de Maomé. Não tem nada a ver com quem é mais radical que quem. A gente aqui no Brasil até pegou uma mania de falar que alguém que é muito radical, muito fundamentalista, chama de xiita. Mas os sunitas da Arábia Saudita são muitos mais radicais que os xiitas do Irã em várias questões ali do dia a dia. Então, por exemplo, no Irã, mulher pode dirigir carro. Na Arábia Saudita só agora está podendo. Até outro dia não podia. O Arábia Saudita é um país muito mais restrito em várias questões do islamismo. Então, esses dois países exercem muita força ali. E cada um querendo puxar para o lado, cada um querendo ser a força muçulmana hegemônica da região. E as duas ali apoiam seus grupos ali e tudo. Por exemplo, a gente fala do Hamas e o Hezbollah que a região tem problemas com Israel. Um é apoiado pelo Irã, o outro é apoiado pela linha da Arábia Saudita. Eles não são amigos. Então, é bem complexa a situação lá. E esses países muitas vezes tomam posições divergentes nas várias questões envolvendo Síria, Líbano, Iraque, Egito, Bahrein. Várias questões ali envolvendo no Oriente Médio. Irã e Arábia Saudita tomam posições diferentes. O Catar sempre foi, até pela posição geográfica do Catar, sempre foi um país muito amiguinho. Eu peguei o mapa aqui do Catar. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse vídeo eu estou fazendo sem muita produção. Vê se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, o mapa dos Emirados do Oriente Médio. Vocês estão vendo o Catar ali bem no meinho, certo? Então, olha o Irã em cima, a Arábia Saudita do lado. O Catar é muito pequenininho ali. Então, o Catar, como ele é uma península da Arábia Saudita, ele sempre foi muito aliado à Arábia Saudita, né? Como o Bahrein, por exemplo, que também está ali do lado. Essa camisa aqui é do Bahrein, da seleção bahreinita. O Bahrein está ali do lado também. Então, ele sempre foi um país muito próximo à Arábia Saudita. Mas nos últimos anos, o Catar começou a ficar muito endinheirado. Nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Começou a ficar muito endinheirado. E começou a tomar uma postura mais independente na política internacional. E até querer se projetar como uma nação moderna aos olhos do Ocidente, dentro do Oriente Médio. Como os Emirados Árabes, né? Os Emirados Árabes que vendem a imagem de Dubai, a Budábi, né? A grande grande Fórmula 1, a Budábi, num cenário espetacular. Dubai, lá com seu aeroporto maravilhoso, muitos voos. A Emirates, Emirates patrocinando time de futebol em tudo quanto é lugar. A Etihad, que é a companhia aérea de Abu Dhabi também. Então, os Emirados Árabes querem projetar essa imagem ali. É um destino de férias, muito procurado, os Emirados Árabes. E o Catar começou a querer fazer algo assim. E o Catar começou a ficar muito soltinho aos olhos da Arábia Saudita. E o Catar começou a se aproximar do Irã. Ele começou a ficar meio neutro nessa questão entre Arábia Saudita e Irã. E muitas vezes apoiando as causas que o Irã apoia dentro dessa busca de espaço dos países árabes, dos países muçulmanos no Oriente Médio. Porque o Irã não é um país árabe. O Irã é um país persa. Mas o Catar começou a ficar muito independente e os outros países começaram a se incomodar. E aí teve várias questões ali, vários casos que não cabem muito nesse vídeo. Já está ficando muito grande. Mas o Catar começou a incomodar demais. E a Arábia Saudita resolveu romper relações com o Catar em 2017. Mas não foi só a Arábia Saudita. A Arábia Saudita vai e leva todos os amiguinhos dela junto. É aquela coisa, é briguinha de escola. Então assim, imagina que tem a Arábia Saudita, é o valentão da classe. O Irã é o outro valentão da classe. O Catar era amigo de um valentão e começou a ficar meio no meio do caminho. Às vezes até começando a andar um pouco com o outro valentão em algumas horas. O que aconteceu? Esse valentão aqui briga com esse e mandou e falou, ninguém fala com esse aqui também. Ninguém fala com esse outro aqui. E esse valentão aqui pegou toda a turminha de amiguinhos dele e falou, vocês não vão falar mais com ele também. Então foi isso que aconteceu. Então a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, Oman, Egito, são os países mais importantes ali daquela região, mas vários outros países romperam relações com o Catar. Isso significa o quê? Significa que os bancos lá não vendem mais moedas do Catar. Significa que cidadão não pode mais circun... A fronteira virou fechada, a fronteira entre os países. No caso do Catar com a Arábia Saudita, que tem fronteira. Em várias outras questões ali, cidadãos catarianos foram convidados a se retirar desses países. Os embaixadores foram chamados de volta ou foram expulsos do país. Todas aquelas coisas que a gente costuma ver em diplomacia. E aconteceu até coisas mais complicadas aqui, né? Pensando numa Copa do Mundo. Se a gente pegar o mapinha aqui de novo, o Catar tem uma companhia aérea, a Catar Airways, que é uma companhia aérea importante, patrocina a camisa do Barcelona. A Catar Airways faz um papel parecido com a Etihad e com a Emirates, que também patrocina muito futebol, né? A Etihad patrocina o Manchester City, até porque o pessoal de Abu Dhabi é dono do Manchester City, e a Emirates patrocina um monte de time de futebol por aí. E eles fazem muitos voos, eles começaram a ganhar muito dinheiro nesse país do Oriente Médio, fazendo voos do Ocidente para o Oriente. Então você pega um avião de qualquer lugar do Ocidente, das Américas, da Europa, vai até o Oriente Médio lá, você pousa lá, troca de avião e segue para a China, para a Austrália, para o Japão. Eles começaram a fazer muito esse voo. Por exemplo, se você quiser ir para o Japão, como você de família japonesa, eu sei bem como que é isso, até um tempo atrás, para ir para o Japão, você tinha que sempre ir pelo Oceano Pacífico. Você ia pegar, ia até o Peru, até Los Angeles, ou até o Havaí para seguir para o Japão. Agora, para ir para o Japão, quase todo mundo está indo por Dubai, né? Está indo pela Ásia. Eles estão ganhando muito dinheiro assim, a Emirates virou uma das maiores companhias aéreas do mundo. E a Catar Airways está fazendo a mesma coisa. Só que o que acontece? Aqui, vocês estão vendo o Catar aqui. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Bahrein, que está aqui no cantinho, todos esses países proibiram os aviões da Catar Airways de sobreviver em seus territórios. Significa o quê? Um voo que está vindo aqui da Europa, aqui, ó, e da Catar Airways, ele tem que chegar e passar aqui por baixo, dar toda a volta e pousar aqui. Ou, ah, se bem que não pode nem voar para o Egito, então vai ter que vir por aqui, dar toda a volta e pousar aqui. Ou então vem aqui por cima, passa pela Turquia, pelo Irã e desce, tá? Os voos da Catar Airways começaram a ficar muito mais longos e muito mais caros porque começaram a gastar mais gasolina. Isso que começou a gastar muito dinheiro. Além de tudo, você transforma numa dificuldade logística muito grande para torcedores que querem viajar para o Catar, né? Quando tiver a Copa do Mundo lá. Se ainda tiver com esse bloqueio aéreo, vai ser muito difícil chegar no Catar, né? Vai ter que dar umas voltas, tudo. Você não vai poder pegar um voo de Dubai para os Emirados de Dubai, para Doha. Não tem mais, porque a Companhia Aérea dos Emirados Árabes não faz mais esse voo. Então, se tornou bem complicado chegar no Catar. Se um desses países resolvesse entrar na Copa do Mundo junto com o Catar, primeiro que eles iam arranjar uma briga enorme com a Arábia Saudita. Não iam querer fazer isso. Porque, assim, que país iria querer? Na verdade, o país mais óbvio seria os Emirados Árabes. Porque é pertinho. Vou pegar aqui a mapinha de novo. Vocês gostam de mapinha aqui? Eu adoro mapinha. Então, aqui, ó. Que país iria querer? A Arábia Saudita se trata porque da confusão. Não vai fazer. Doha é... Bahrein é muito pequenininho. Então, teria os Emirados Árabes aqui. Os Emirados Árabes têm três cidades com mais de um milhão de habitantes. E mais uma cidade com mais de 700 mil habitantes. Uma quarta cidade. Então, terem pelo menos quatro cidades com capacidade de receber o jogo de Copa do Mundo com tranquilidade. Então, os Emirados Árabes, se entrassem junto com o Catar na Copa, dava para fazer a Copa de 48. Porque você pega os oito estádios aqui do Catar e mete pelo menos mais quatro dos Emirados Árabes. Ou até mais. Aí você consegue uma Copa tranquila. Só que se os Emirados Árabes entram na Copa, eles vão arranjar briga com a Arábia Saudita. Eles não querem fazer isso. Então, eles não vão desistir. Segundo, a Copa do Mundo é do Catar. Então, qualquer país que entrar ali, vai entrar meio de gaiato ali, mas, no final das contas, eles vão estar ajudando o Catar a fazer aquela projeção internacional que o Catar tem. Que o Catar está buscando com essa Copa do Mundo. Então, nenhum país vai querer ajudar, vai querer entrar junto com o Catar nessa. O Catar vai ficar sozinho. E é impossível o Catar sozinho fazer essa Copa do Mundo com 48 seleções. Com 32 eu já acho que é uma forçada de barra gigantesca, mas com 48 é impossível. Teria que ter um país vizinho e nenhum país vizinho vai entrar nessa para ajudar o Catar. Então, não deu. A FIFA teve que desistir disso. Vamos fazer a Copa do Mundo com 32 mesmo. Do ponto de vista esportivo, é o melhor. Seria legal se, pelo menos, a confusão lá entre o Catar e os outros países diminuísse, porque, no final das contas, é... Ah, houve acusação, né? Arábia Saudita, os Emirados estão acusando o Catar de apoiar o grupo terrorista. Tem todos aqueles motivos oficiais ali que são alegados. A gente sabe que é muita hipocrisia, porque, assim, putz, apoia o grupo terrorista por apoia o grupo terrorista, Arábia Saudita, né? A gente sabe bem, né? Então, o Catar não... Arábia Saudita não pode falar muito, né? Mas, assim, há outras questões. O Catar, por exemplo, antes dessas coisas de projetar a imagem do Catar, o Catar é o dono da Al Jazeera, aquele canal de televisão de notícias em árabe, que tem versões em outras línguas, inclusive em português. E a Al Jazeera é um canal muito independente para os padrões árabes, né? Da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, né? Demorados árabes, mas a Arábia Saudita, principalmente, é um canal muito independente, que, muitas vezes, meteu o pau em coberturas internacionais que chegam ao mundo inteiro, a Al Jazeera tem alcance internacional, a Al Jazeera meteu o pau em várias coisas que a Arábia Saudita defendia. Então, esse também foi um foco de tensão tudo. Então, é tudo isso aí. A Arábia Saudita aí... tem... tá lá com a brilhinha do Irã, o Catar ficou no meio do caminho, literalmente, né? Se você olhar aqui no mapa, a Arábia Saudita e a Irã, o Catar está no meio do caminho. Então, acabou levando isso para a Copa do Mundo, a FIFA teve que desistir. Eu não sei se o infantino tinha alguma esperança ingênua, quase infantil, de conseguir a paz entre os países do Oriente Médio, ganhar um prêmio Nobel da Paz para a FIFA por unir os países em nome do futebol. Uma coisa que, assim, seria muito nobre, mas, nesse caso, um pouco ingênua acreditar que fosse acontecer isso diante de todos os interesses envolvidos. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí qual que é a confusão do Catar. Uma confusão aí que vai... Quando chegar perto da Copa do Mundo, vão falar muito disso, porque vai ter essa questão dos voos que vão ficar dando volta para poder chegar no Catar. Tudo isso aí que a gente está falando. Vai ter uma questão ali de países, por exemplo, que... Por exemplo, muitas seleções poderiam se hospedar na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, para fazer aquela última preparação antes de chegar no país da Copa. Não vão poder fazer, porque não vai ter voo. Se algum desses países se classificar para a Copa do Mundo, vai ser uma confusão. O Catar foi campeão da Copa da Ásia neste ano, um campeonato disputado nos Emirados Árabes. Vários relatos... Aqui na descrição você vai ver. Vai aqui na descrição você vai ver. Mas vários relatos de como a seleção do Catar foi absurdamente hostilizada pelas autoridades dos Emirados Árabes. Quando clubes do Catar vão jogar nos Emirados Árabes, vão na Arábia Saudita por Champions League da Ásia, tem dado muito problema. E isso vai chegar na Copa do Mundo. A gente ainda vai ouvir falar muito, mas você pode dizer que talvez tenha ouvido o primeiro aqui. Mas se gostou do vídeo aqui, se inscreva no canal, clica no sininho. Eu coloquei aqui, aqui no cantinho aqui, os outros dois vídeos dessa semana que falo de política internacional, do Miktarian, que é a Armênia contra a Azerbaijão, que também tem a ver com questão de Oriente Médio. E o vídeo do União Berlim, que tem mais a ver com a história da Alemanha, da divisão das Alemanhas. Tá bom? Espero que tenha gostado. então clica no sininho, se inscreva no canal e é isso aí. Tchau.